A CIDADE NO BRASIL Eu achei... Eu pensei que... Você tinha certeza que eu ia desistir? Uhum. Acho que foi por isso mesmo que você veio, né? Eu não sou assim. Como é que você é? Você tá querendo dizer que eu adoro ter razão, tá? Exatamente. E você não? Ter razão não me trabalha. Tchau. 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 Tchau.